Galera, a empresa está fácil, estamos aqui hoje no Palio Fire 2014, já é esse modelo aqui, né, é diferente aqui o painel dele, difusor, ele vem com predisposição para som, porém, é, com um problema aqui, né, ele não, a afiação não passa para dentro dos foros de porta, e nem chega lá atrás, a predisposição no caso, então aqui seria, né, alimentação negativa e positiva, e os fios do alfalante que tem aqui nesse chicote para predisposição, eles não, não vem nem até aqui dentro da coluna também, eles não vêm, aqui na tomada, eles não chegam aqui na tomada, né, você pode desmontar aí, procurar, a afiação não passa para dentro da porta, nem tão pouco chega até a coluna aqui, então, nesse caso, né, como isso é um erro da Fiat aí, para instalar o som, a gente vai estar tendo que passar a afiação, então, nesse carro, as opções que tem, é como a gente tem um vídeo aí de módulo, né, para esses carros, que, nesse caso não, que esse carro já, às vezes, já são a ser usado, mas naquele carro igual ao Celebration, que é mais ou menos esse mesmo sistema, você teria ou que, né, conseguir no mercado os conectores originais aqui, para estar conectando na tomada original, ou soltar, né, o conector e, tá colocando, é, fazer um furo no centro dele, para passar a afiação direto, deixei aqui, ó, abaixo do carpete, próximo da alavanca, é, lacrada ainda, para vocês verem que, realmente, a afiação, né, os carros mais antigos, pelo menos até aqui dentro, ele vinha, então, nem aqui ele não vem, você tem que passar a afiação toda mesmo, aí, aqui na tomada, né, como falei, tem vários alojamentos vagos, é um terminal difícil de encontrar no mercado, ou você tem a sua opção de procurar esses terminais originais, né, os terminais fêmeas, do terminal macho, que fica no conector da porta, esse conector, ele sai para dentro da porta, você destrava ele, joga ele para dentro e vai pegar ele aqui por dentro, ou você tem a opção de, né, fazer um furo, né, como é um carro novo, tem que tomar muito cuidado com a questão de garantir, para estar passando a afiação, porque, realmente, é um erro, aí, da, da Fiat, aí, um carro vim com pré-disposição para som, e não ter, né, os fios até, chegando até a porta, nem tão pouco lá atrás, lá atrás, também, eles não vão, os fios não vão até lá atrás, também. Aqui atrás, também, ó, vocês podem perceber, né, no lugar do porta-mala, aqui, onde vai o opção original, é, não tem afiação, também, não vem afiação, também, então, se você for instalar o som, tem que passar a afiação aqui para trás, também. Então, é a dica que a gente está dando, aí, hoje, para esse Palio Fire 2014. Então, é isso aí, galera, fica aí a dica, né, para estar instalando o som, então, o Palio Fire 2014, esse modelo já novo, lembrando sempre que é desse modelo, já do painel do difusor aqui, diferenciado aqui, ó, é pré-disposição para som, então, vai ter que estar passando a afiação de som, aí, beleza, galera? Qualquer dúvida, aí, vocês mandem a pergunta, aí, para a gente. Obrigado a todos que estão curtindo, né, nossos vídeos. Continuem aí, se inscrevendo no nosso canal. Beleza, aí, galera? Forte abraço, aí, e até o próximo vídeo, aí. Hoje, demos a dica, aí, Palio Fire 2014, vem com pré-disposição para som, mas não vem com afiação para coluna das portas de alto-falantes. Beleza.